E salve, salve galerinha, Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo pra você do Fútbol 2023 Mobile nesse vídeo galera Vou dar uma dica aqui de uma formação top, pra você tá subindo aí pra primeira divisão que tá com dificuldade né E a dica de hoje galera é de uma formação 4-3-1-2, tradicional né, 4-3-1-2, mas nem tão tradicional assim Porque é uma formação muito fluida, tanto na marcação, como na montagem de elenco, na forma de atacar, de se defender Uma formação bem completinha, beleza, ela se encontra aqui na Ásia, Oceania, aqui você vai em seleções Vai aqui nessa aqui, Oman, seleção de Oman, tá vendo, beleza, coloca aqui como time base Vai lá no seu plantel No seu plantel aqui, aí vai alterar a formação, coloca o padrão e aqui está ela Uma ótima formação galera, bem compacta aqui na sua marcação, no seu desenho defensivo E na hora de atacar também é muito fluida, o jogador se move muito, é de uma forma muito inteligente Sempre buscando ali se desmarcar e fazer o gol Vamos trazer aqui a montagem do elenco rapidinho aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como montar o time Começando aqui pelo goleiro, meu goleiro favorito atualmente Ter Stegen, goleiro ofensivo, tem reflexo, goleiro muito bom Na lateral direita, eu tenho utilizado esse cara aqui, ó Chulis Koundé, muito bom galera, ele não é tão defensivo, mas também não é tão ofensivo Ele é aquele lateral equilibradíssimo, beleza, marca muito bem, também tem um bom passe E o mesmo caso aqui, o nosso lateral esquerdo seria ele, que na verdade de posição de origem ele é um zagueiro, né Mas atua muito bem ali de lateral esquerdo, é o nosso Alabá Então é o nosso Alabá aqui na lateral esquerda, beleza E o nosso miolo de zaga, um zagueiro aqui que eu tirei recentemente, semana passada pra ser mais preciso Badia Chile, conquistou aqui a minha admiração e não saiu mais do time desde quando eu tirei Zagueiro muito bom, ele não tem aquela ficha pelona, mas é um zagueiro alto, muito alto, jovem Beleza, ele é um defensor criativo, Badia Chile E aqui o outro, eu gostei de colocar um destruidor e não seria ninguém mais, ninguém menos do que ele O menino Rudiger, muito bom, despeço em comentários, né pessoal 1,90m também, muito alto, ele é o destruidor Vou dar uma passada aqui, a fichinha dele aqui, tudo em cima de 90 aqui, na parte defensiva Tem cabeçada, arremesso lateral, marcação individual, interceptação, superioridade aérea e carrinho Muito bom Rudiger, né Passando aqui pra nossa volância, esse zagueiro aqui é outro cara, outro caso de crime Desde quando eu tirei, nunca mais saiu do time Calvin Phillips, e é o que eu recomendo pra vocês, tá usando essa formação O cara que tem esse estilo de jogo aqui, ó Primeiro volante, galera Pra que sua zaga fique bem protegida, fique bem resguardada ali e sua zaga não sofre Aqui tá a fichinha do homem Desarme 90, agressividade 99 Dedicação defensiva 90 Resistência 91, é absurdo Ele tem um passo excelente, porque ele tem passo de primeira, passo na medida, passo aéreo baixo Malícia, marcação individual, interceptação, espírito guerreiro e liderança Um ótimo jogador, completo E eu indico pra vocês isso, um primeiro volante, beleza Agora aqui, o nosso primeiro MLG barra volante É o menino aqui, Inamoto Ele joga tanto de volante como de zagueiro aqui Tanto de volante quanto de MLG sem perder o verão, tá E o porquê eu coloco o Inamoto ali Ele é um destruidor Ele é um jogador que não guarda tanta posição Ele sobe bastante com ataque, diga-se de passagem Mas porém sobe com qualidade Porque na fichinha dele aqui, ó Ele tem um passe rasteiro, um passe alto muito bom Tem a condição firme muito boa Tem um... A questão aqui também defensiva muito boa Desarme 88 Não, talento defensivo 88, desarme 82 Intensividade 80, dedicação defensiva 83 Tem uma aceleração e velocidade razoável Resistência boa Joga o jogo todo Aqui, ó Ele tem muitas habilidades de passo Como passo em profundidade Passo na medida Passeiro baixo Tem marcação individual Interceptação Carrinho Afastamento acrobático Espírito guerreiro Ele é muito bom, cara Esse Inamoto Eu indico pra vocês o Inamoto Mas também você pode estar usando aqui Outro meia versátil Da sua preferência, beleza Aqui nos MLG eu deixo a seu critério Mas a minha indicação Se fosse de indicar alguém Eu indicaria o Inamoto Nosso outro MLG aqui É ele, Paul Scouse Ele é um orquestrador Aquele cara que conduz o jogo Que dita o ritmo Dá passe Marca Chuta Chega na frente pra fazer gol Dá assistência É completão, né? Dispensa apresentações O menino Paul Scouse Tem um passe excelente Tem a força do chute Mais do que excelente Muito boa Suas habilidades aqui Ele tem folha seca Chute ascendente Ele chuta muito, né? Também passe E passe na medida É o perfeito escolho Isso daqui Pra MLG Então é a nossa indicação E é baratinho aí Pro eFootball Points Apenas 5 mil eFootball Points Creio que todo mundo Consiga pegar ele Beleza? E nosso meio atacante aqui Que é uma posição muito crítica É... No sentido de Se você não escolher bem Seu time não vai fluir Não vai render Porque O meio atacante é a ponte Entre o ataque Né? Entre o meio e o ataque E Nossa escolhida aqui É o menino Eze Muito bom, galera E é de Um jogador de infiltração Muito habilidoso Técnico Tem uma condição firme Um drible excelente Velocidade Ele tem Todos os drible Que você imaginar É muito bom Um cara muito liso Que se desvencilha Da marcação E muitas das vezes Deixa o atacante Na cara do gol Nosso ataque aqui Poderia ser diferente Nosso primeiro atacante Já tá aqui Inclusive o Mbappé Dispensa apresentações Na minha opinião É o melhor atacante Do jogo disparado Seu estilo de jogo Aqui é artilheiro Tem um drible ótimo Finalização muito boa De 87 Absurda Tem uma velocidade De aceleração Ótima também Botou na frente Isso aqui 90, 93 Na gameplay Parece que é um milhão Corre demais Botar na frente Já era, tá? Habilidade Stock duplo Corte de virada Controle de cavadinha Chute ascendente Finalização acrobática É completo Do Mbappé Nosso segundo atacante Um carinha que eu curto Bastante É uma questão minha Mesmo pessoal Não sei se todo mundo Curte ele Mas aqui é o menino Rashford Ele tá com uma ala Produtiva Porém a sua movimentação É muito parecida De um artilheiro Tá galera Porque do Rashford Tem um talento Ofensivo ótimo Tem uma finalização Razoável ali Tem uma velocidade Uma aceleração ali Igual do Mbappé Atacantes velozes Né pessoal Que eu gosto Não toque duplo Elástico Corte de virada Pressão a distância Chute ascendente Chute de primeira Folha seca Ele tem várias habilidades De chute Então por isso Que eu gosto bastante Do Rashford Beleza E esse aqui É o nosso plantel Titular Fechadinho É assim que eu vou Pra campo Foi assim que eu subi Na última edição Para a primeira divisão Agora no nosso Banco de reserva Aqui eu gosto De colocar sempre 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 Um super substituto Que no caso Seria o Haaland Que dispensa Apresentações Outro centroavante Aqui Super substituto Que é o cara Que eu descobri Aqui na box Lá do Liga Mexicana O Abel Hernandes Que é um ótimo Super subs Entra no jogo E resolve Beleza Aí partindo aqui Precisamos de um Meio atacante Né Para o segundo tempo Eu escolhi aqui O Ketelari Porque ele é um Meio atacante De infiltração Geralmente Pega a zaga O adversário É cansado E faz aquele Estrago Né Beleza Outro Meio atacante Que eu gosto Bastante Inclusive Tem vídeo Dele aqui No canal É o menino Fábio Vieira Ele é absurdo Rapaziada Só com esse Overall de 84 Faz sucesso Em campo Olha isso Olha essa fichinha Controle de bola Dribble Condição Passe rasteiro Passe alto É muito bom Beleza Aí agora A gente vem aqui Para a nossa área De contenção Um MLG Que reserva De responsa Esse menino Aqui O Gallagher Ele é aquele jogador Meio versátil Box to box Marca muito Tem um bom passe Tem uma boa Dedicação defensiva Resistência É um carinha Bem completão Aqui Várias habilidades Eu gosto dele Deixar ele aqui Para qualquer Surpresa ali Né Dos nossos Meio atacantes Que venham ruim Também aqui galera Para a nossa defesa O Hansol Não pode faltar Muito bugado E ele aqui Supre várias necessidades Porque se você Vinha com Um zagueiro bichado Ou um Lateral esquerdo Ruim Ele vai dar conta Porque ele joga De lateral esquerdo De zagueiro E de volante Também Então ele é Três funções Então se Calvin Phillips Vier ruim Ele entra Se o Alaba Vier ruim Ele entra Se o Rudy Vier ruim Ele entra Então ele é aquele jogador Muito bom Que vai te ajudar Muito E para finalizar Nós vamos aqui Escolher Ele Que é Um zagueiro Também Muito bom Você pode Colocar outro zagueiro Da sua preferência Mas eu gosto Do Diego Carlos Porque ele é aquele zagueiro Também Muito veloz É um defensor criativo Que está fichando Ele defensivo É razoável Mas na gameplay É muito boa É um cara Que eu curto bastante Ele tem um contato físico Bom Um salto Muito bom E eu gosto disso Aqui dele Marcação individual Interceptação Bloqueador Isso salva demais Porque o cara vai chutar Ele se joga na bola O cara vai dar o passo Ele se joga na bola Para interceptar o passo O cara chuta Ele se joga Ele se atira Na frente da bola Para evitar o gol Então Ele é um cara Que eu indico demais Por isso Ainda tem Espírito guerreiro Afastamento acrobático É um cara Muito raçudo Então esse aqui É um plantel De responsa É uma formação Falando agora A respeito da formação É uma muito boa Quando o seu adversário Está com a bola Os jogadores de ataque Ficam pressionando E eu não peço Para eles fazerem Ficam pressionando Fechando os espaços O meio atacante Vem para cá O outro atacante Vem para cá Os MLG Ficam tudo doido Para roubar a bola Aquela formação Bem aguerrida Bem Que os jogadores Ficam com bastante disposição Então galera Eu indico bastante Essa formação aqui Da seleção De Oman Beleza Para você estar aí Conseguindo acesso A primeira divisão Então é isso galera Esse foi o vídeo Foi a dica de formação Para você subir Para a primeira divisão Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Um abraço E fui Tchau 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 Tchau, tchau.